Meu coração pulou, você chegou e me deixou assim Com os pés fora do chão Pensei que bom, parece, enfim, acordei Pra renovar meu ser, faltava mesmo chegar você Assim, sem me avisar, pra acelerar Um coração que já bate pouco De tanto procurar por outro, anda cansado Mas quando você está do lado, fica louco de satisfação Solitão, nunca mais você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal Me enfeitiçou Eu nunca vi nada igual De repente, você surgiu na minha frente Luz cintilante Estrela em forma de gente Invasor do planeta amor Você me conquistou Me olha Me toca Me faz sentir Que é hora Agora Da gente Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal Com olhos de cristal Me enfeitiçou Eu nunca vi Nada igual De repente, você surgiu na minha frente Luz cintilante Luz cintilante Estrela em forma de gente Invasor do planeta amor Você me conquistou Me olha Me olha Me toca Me faz sentir Que é hora Agora Da gente Me faz sentir Que é hora Agora Da gente De repente, você surgiu na minha frente 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 Obrigada.